Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é correto afirmar que, quando for necessário e sempre que encerrada a sessão, restar em pauta ou em mesa mais de 20 feitos sem julgamento, o presidente do respectivo órgão fará realizar sessões extraordinárias, nos dias e horários designados, sendo encerradas depois de cumpridas as finalidades. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 154. Quando for necessário e sempre que encerrada a sessão, restar em pauta ou em mesa mais de 20 feitos sem julgamento, o presidente do respectivo órgão fará realizar sessões extraordinárias, nos dias e horários designados, sendo encerradas depois de cumpridas as finalidades.